Marcha para Jesus, Rio 2024 A maior de todos os tempos A maior de todos os tempos A maior de todos os tempos O que a marcha representa para vocês? Olha, vai ser sempre a resposta exata O nosso coração tem essa gratidão a Deus De poder fazer aquilo que a gente ama E poder de alguma maneira Falar de verdade aos corações E ser intencional Hoje a intenção é abençoar Hoje a intenção é falar que Jesus Cristo salva Que Jesus Cristo liberta Que Ele tem poder para fazer infinitamente mais Aquilo que perdimos e pensamos E para nós é um privilégio poder estar aqui Alegria demais Gostaria, Francelli, que você, Francelli e todos Deixar-se uma palavra Para os nossos seguidores Do portal Inova Gospel News Fala aí, Rafael Deixar uma mensagem Que tiver no seu coração Galera, eu quero desejar Que as bênçãos de Deus Cheguem na sua casa Na sua família Esse evento aqui para nós Tem muito significado E a gente sabe Quando o povo de Deus se reúne Em uma só voz Em uma só intenção Algo da parte de Deus acontece Porque a Bíblia diz que Onde um, dois ou três se reúnem Em nome dele Algo acontece Que dirá um evento como esse Que essa mesma unção Que tu aqui Possa chegar na tua casa Na sua família Abençoar Mudar a tua história Mudar a sua realidade Seja onde você estiver Deus abençoe Amém Mais alguém Deixar uma palavra Amém Então É isso, gente Muito obrigado Foi um prazer estar aqui E estamos aqui Do portal Inova Gospel News Com o Sarando E cobrindo os bastidores Da Marcha Jesus Marcha para Jesus No Rio Foi um prazer Deus abençoe Fica na paz E eu verei a tua cidade O Cordeiro que venceu Prepara o celular aí Jesus Cristo O Messias Para nada Ora vem Senhor Jesus Para nada RCTV RTV 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 Obrigado.